O projeto tem como finalidade reconhecer a parte urbana de fato da cidade, tem também como finalidade prever qual é o momento próximo, quais são as áreas que vão ser de interesse de parcelamento, ou seja, loteado, e quais são no futuro essas áreas também. Por quê? O que nós notamos é que no município existem poucas ofertas de lotes. E quando você tem poucas ofertas de lotes, você acaba jogando as pessoas na ilegalidade, porque elas acabam loteando fora do padrão legal. Neste caso, quando você faz o parcelamento irregular, você tem a dificuldade de levar os equipamentos públicos necessários, asfaltos, escolas, saúde, educação. Então, o que nós queremos com isso? Nós queremos trazer todos os imóveis que estão dentro do perímetro urbano, que já se constituíram para a legalidade, por meio de um programa amplo de reúrbio, expandir o perímetro urbano de forma a contemplar os novos loteamentos para que eles já nasçam na legalidade, ou seja, aquele que for parcelar, aquele que for lotear, já vai trazer o loteamento com toda a infraestrutura e prever para um futuro, a médio e longo prazo, de 5 a 10 anos, a possibilidade de novos loteamentos surgirem, fazendo com que assim a cidade possa manter a sua coerência urbanística e expandir de forma sustentável, respeitando as áreas de preservação permanente atual e as áreas de conservação municipal. E claro, essa questão de preservar essa questão ambiental aqui do município foi bem discutida também dentro dessa audiência pública, voltado que o nosso município ainda tem muitas residências próximas, né, a rio, riachos, que cortam quase toda a cidade. Como que vai funcionar com essa situação especificamente? Bom, cada caso será analisado de forma particular. Primeiramente, temos que ter em mente a segurança daquele que mora perto do rio, porque uma casa localizada próximo do rio, ela tende a ter a sua estrutura mais sensível. Então, se a residência que estiver localizada dentro do rio, ou próximo mais do rio, não tiver condições de moradia, nós vamos ter que trabalhar de uma maneira. Agora, se ela tiver, nós vamos trabalhar de outra maneira. Não estamos dizendo que todas as casas serão legalizadas, mas nós vamos tentar trazer o máximo possível para dentro da legalidade nos limites que a nova lei assim permitir. Então, só para a gente concluir, a partir do que você nos informou aqui, com essa expansão do perímetro urbano, quem ganha de uma forma ou outra é a população, através de recebendo mais recursos e tudo mais aqui para o nosso município. Exato, porque quando você expande a área de urbanismo da cidade, você traz novas residências para a legalidade. Trazendo essas residências para a legalidade, elas podem ser, por exemplo, financiadas, financiadas, coisa que hoje é difícil a obtenção dentro do município. Quando você permite que uma casa seja financiada, que a pessoa tenha a titularidade dela, o valor dela final de venda sobe de 30% a 40%. Isso traz renda para o município. Sem contar que a oferta de imóveis, novos imóveis, vai trazer o preço mais acessível aos imóveis para o primeiro comprador, aquele que vai construir, ainda não construiu. E isso faz com que mais pessoas possam ter direito a construir a sua própria casa. Ou seja, ganha o mercado imobiliário, ganha a construção civil para poder empregar mais pessoas e ganha a própria população, que aumenta o seu poder de compra, o seu patrimônio, valorizando as suas residências. Mais uma vez, agradeço a TV Rio Garças. Bom, a gente acabou de realizar audiência pública para debater ideias sobre o projeto da expansão urbana, que é um projeto que, na verdade, ele faz uma delimitação do perímetro urbano atual e já prevê uma futura expansão. Por incrível que pareça, às vezes as pessoas podem pensar que não, mas há bairros residenciais de alto gás, há setores hoje que, legalmente falando, ainda não é considerado perímetro urbano. Então, é importante votar essa lei e aprovar para que possa, inclusive, influenciar depois na questão de regularização de propriedade, de posse. Enfim, para delimitar e para prever também o futuro, uma expansão futura. A questão de construções, de respeitar as áreas de preservação. Então, são debates interessantes, que é importante ouvir a sociedade, ouvir as pessoas que entendem do assunto, para que, quando o projeto for colocado em votação aqui na Casa, a gente tenha uma lei aprovada da melhor forma possível. Talvez tenhamos que fazer algumas emendas, algumas correções, e isso é importante pela audiência pública que teve, mas a gente fica feliz pela participação, por aqueles que acompanharam também pelas redes sociais, lembrando que a gente está à disposição, o projeto ainda não entrou em votação, então, aquele cidadão que tem alguma dúvida, que gostaria de conversar, de verificar, de ter acesso ao projeto antes de ser votado, se sinta à vontade para nos procurar, qualquer um dos vereadores, procurar a Câmara, a gente está à disposição para ouvir sugestões, indagações, esclarecer dúvidas, antes de ser aprovado, de ser votado o projeto.